Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando, professor de Química. Pessoal, então a gente vai dar continuidade aos nossos cálculos, tá? Não sei se vocês estão tão felizes assim em me ver nessa parte de cálculo, mas vamos lá, a gente vai estar trabalhando bem minuciosamente, mas para ficar um pouquinho mais tranquilo vocês ir compreendendo essa parte dos cálculos, ok? Então a gente vai trabalhar cálculos estequiométricos envolvendo massa e volume, tá pessoal? Então massa e volume, então a gente vai trabalhar com grandezas e utilizando toda essa base que a gente já veio construindo nas últimas aulas, certo? Primeiro passo então, cálculos envolvendo massa e volume. Para que que serve? Qual que é o objetivo disso então, pessoal? O objetivo do cálculo estequiométrico com massa, por exemplo, é fornecer uma ideia sobre a massa de produto, tá? Que será formada, ou seja, para a gente prever uma quantidade de massa que será formada, né? Ou a massa de reagentes necessária para formar uma quantidade de produto, ou seja, se eu quero chegar em uma quantidade de 100 litros de um determinado produto, quanto de reagente eu tenho que utilizar, tá? Então é para isso que funcionam os cálculos estequiométricos. Então a junção desses reagentes para chegar no produto ou utilizando os reagentes eu sei quanto de produto eu vou conseguir produzir, certo? Esse cálculo, pessoal, também pode ser relacionado com as seguintes variáveis, tá? Quantidade de matéria em números de mols, tá? O mol de novo. Quantidade de moléculas e, quando a gente quiser falar então de volume, certo? Em todos os casos, é imprescindível que alguns padrões sejam sempre verificados. Então para a gente iniciar, a gente tem que verificar esses padrões para saber se a gente pode dar continuidade e dar início aos cálculos, né? Então quais são esses padrões que a gente deve verificar? Verificar então se a equação química já está balanceada. Se não estiver balanceada, a gente tem que fazer o balanceamento, pois a gente precisa desses valores para dar continuidade no nosso cálculo, certo? Realizar os cálculos. Então, geralmente com a regra de 3, tá? Simples. Então a gente vai trabalhar toda essa parte de cálculo estequiométrico com regra de 3 simples, ok? Primeira linha da regra de 3, a gente deve estar sempre, a gente deve sempre relacionar com os coeficientes estequiométricos do balanceamento. Então a primeira parte da regra de 3, a gente vai relacionar com os coeficientes, tá? A segunda linha deve estar relacionada então com os dados que o exercício vai fornecer para a gente. Então a primeira parte a gente vai utilizar com base nos coeficientes. Segunda parte a gente vai utilizar os dados que o exercício fornece para a gente. Se o exercício não fornecer todos os dados, aí a gente tem que calcular conforme a necessidade que a gente vai encontrando, certo? Então um exemplo aí de um cálculo estequiométrico, tá? Com massa e mol, ok? A hidrazina, tá? N2H4 e o peróxido de hidrogênio, H2O2, são utilizados como propelentes de foguetes, ou como combustível de foguete, vamos dizer assim. Eles reagem de acordo com a seguinte equação. O que a gente tem que observar mesmo? A reação já está balanceada? Sim, então beleza. Então vamos observar aqui que mostra para a gente o balanceamento. Então, 7 mols de H2O2, ou seja, do peróxido de oxigênio, mais, se não tem nada, pessoal, porque é 1, tá? 1 mol de hidrazina, N2H2, vão produzir então 2 mols de ácido nítrico, mais 8 mols aí de água, certo? Então a gente tem aí a formação desse produto, tá? Então vamos utilizar então como base, ó, 7, 1, 2 e 8, respectivamente aí para os valores, certo? Quando forem consumidos 3,5 moles de peróxido de hidrogênio, então observe o seguinte, pessoal, a reação completa é 7 mols, certo? Então quando for consumido 3,5 de peróxido de hidrogênio, a massa em gramas de HNO3 formada vai ser de quanto? Quanto vai ser formado então de HNO3? Então a partir de 3,5. A reação completa mostra para a gente que 7 produz quanto? 2 mols, tá? Mas vamos fazer pelo cálculo? Então vamos lá, ó. O enunciado trabalha então com relação ao peróxido e pede a massa, tá? De HNO3. Para isso devemos fazer o seguinte, quais são os seguintes passos? Como a equação química apresenta os coeficientes 7, 2 e 8, então a gente sabe que lá, se não tem nada, a gente vai colocar 1, tá? Não é que não tem nada, a gente representa como 1. Já está balanceada, então a gente sabe que a equação está balanceada. Então temos a seguinte relação, 7 mols, 1 mol, 2 mols e 8 mols, certo? Primeiro passo que a gente vai fazer aí, ó. Calcular a massa molar de HNO3. Então a gente tem que calcular inicialmente a massa molar. Como que se calcula a massa molar? A gente já vem fazendo, mas vamos repetir aqui, ó. Então vamos multiplicar a quantidade de cada átomo pela sua respectiva massa e em seguida soma todos os resultados. Então, hidrogênio, quantos hidrogênios a gente tem? Não é um só? A massa dele é 1, não é? Então 1 vezes 1, 1. Quantos nitrogênios a gente tem? 1. Qual que é a massa do nitrogênio? Mas professor, onde que você está tirando esses dados? Lá da tabela periódica, tá? 1 vezes 14, 14, certo? Oxigênio, a gente tem quantos? A gente tem 3. Então 3 oxigênios e cada um é 16. 3 vezes 16, 48. Soma tudo isso daqui, a gente chega em 63 gramas por mol. Ou seja, 1 mol tem 63 gramas, correto? Segundo passo, então. Montar a regrinha de 3 que relaciona a massa e mol, tá? Como que a gente vai fazer isso igual o enunciado está pedindo lá no início? Nessa reação, nessa relação, a gente vai utilizar apenas duas substâncias, que são quem? O peróxido, né? De hidrogênio, H2O2 e HNO3. É os dois que o exercício pediu. Então tem ambas formas de fazer, mas é o que o exercício pediu ali. Então, qual que é a representação inicial? 7 de H2O2 vão produzir 2 HNO3. Então, a proporção é de 7 para 2. 7 mols para 2 mols, certo? E esse 63 aqui é do que mesmo? Então a gente não tem que trabalhar as mesmas unidades? 7 mols é o peróxido. Então o exercício não pediu quanto que vai fornecer em 3,5? Então 7 e 2 mols. Só que desse lado a gente vai trabalhar com gramas, tá? 2 vezes 2 mols é quanto, então? Quanto pesa 2 mols? Qual que é a massa de 2 mols? 2 vezes 63, que é o que a gente fez no exercício anterior. Então 63. Então 2 vezes 63, a gente vai ter então 126, né? 7 vezes x, x não é o que a gente quer saber? Quanto que vai ser produzido? Então 7 vezes x, 7x, né? É igual a 3,5 vezes 126, que é 2 vezes 63. Então 7x é igual, então 3,5 vezes 126, 441. Para a gente chegar no valor final, x é igual, 7 vai passar então dividindo, não é? Então 441 dividido por 7, ok? Então a gente chega aí 63. Mas professor, mas é óbvio. Por que é óbvio? Observe aqui no início, ó. 7 não produz 2 mols? 3,5 não é metade de 7? Então vai produzir quantos mols? 1, tá? Mas isso é um caso óbvio que a gente está vendo. Porém a gente vai encontrar exercícios mais complicados, ok? Pessoal, então a gente fez de uma forma bem simples, tá? Uma questão assim até óbvia de início, mas a gente fez todo o passo a passo para vocês entenderem como que funciona a questão do cálculo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da forma que foi abordado aqui. Espero vocês então na próxima aula. Ok, pessoal? Tchau, tchau! E aí 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 E aí